Núcleo da Associação José Afonso Boa noite, nós somos o Haja Festa Meus senhores? Ah, sim senhor É que a nossa indumentária, se quiserem comprar, nós na Associação José Afonso Núcleo de Santarém fizemos estas lindas t-shirts E estamos a exibi-las Um, dois, três Oh minha rosinha eu hei de te amar De dia ou de noite De noite ao luar De noite ao luar De noite ao luar Oh minha rosinha eu hei de te amar La 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 Que eu não sei mentir Oh, minha Rosinha, eu quero Oh, minha Rosinha, eu quero Entrar em teu peito, formar um castelo Entrar em teu peito, formar um castelo Oh, minha Rosinha, eu quero Oh, minha Rosinha, eu quero Oh, minha Rosinha, eu quero De dia a noite, de noite ao ar De noite ao ar De noite ao ar Oh, minha Rosinha, eu quero Lá, lá, lá... Adriano Correia de Oliveira Rosinha E que bom é ver uma sala tão cheia, tão quente A próxima música que vamos tocar chama-se Cravo Vermelho ao Peito A letra é a de José Jorge Lutria Vamos lá ver Vocês sabem, precisamos da vossa ajuda Ó lá Estamos? Um, dois, três Isto... Ei, podem parar, podem parar Não, as pessoas percebem que nós erramos Não, as pessoas percebem que nós erramos Concentração, haja festa E se nós fôssemos a contar a idade toda junta Se fizéssemos a soma dos números Eu não sei Isto estava quase na Constituição de Portugal 700 anos Tenho aqui um número Ok, vamos lá Um, dois, três Cravo Vermelho ao Peito A muitos fica bem Fala, quero ouvir Cravo Vermelho ao Peito A muitos fica bem Sobretudo faz jeito A muitos filhos também Sobretudo faz jeito A muitos filhos também Não importa quem eles eram Não importa quem eles são Nem todo o mal que fizeram Mas sempre a bem da nação Nem todo o mal que fizeram Mas sempre a bem da nação Cravo Vermelho ao Peito A muitos fica bem A muitos fica bem Sobretudo faz jeito A certos filhos também Sobretudo faz jeito A certos filhos também E chegado o dia novo Chegada a bendita hora Se vestirão a pele de povo Ficou-lhes o rabo de fora Vestirão a pele de povo Ficou-lhes o rabo de fora Amor Vermelho ao Peito Amor Vermelho ao Peito Amor Vermelho ao Peito A muitos fica bem Sobretudo faz jeito A certos filhos também 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 Cravo Vermelho ao Peito A muitos fica bem Sobretudo faz jeito A certos filhos também Também veio furagreves, lacaio dos senhores de então Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão Pois pode bem ser que às vezes se arranje um novo patrão Gravo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Gravo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz reito a certos filhos da mãe Sobretudo faz reito a certos filhos da mãe E os coletores da sapiência e intelectuais do alto nível Tranquilizam da consciência o mais à esquerda possível Tranquilizam da consciência o mais à esquerda possível Vá com força do vermelho ao peito, a muitos fica bem A muitos fica bem, sobretudo faz reito a certos filhos da mãe Gravo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Gravo o vermelho ao peito, a muitos fica bem Sobretudo faz reito a certos filhos da mãe Sobretudo faz reito a certos filhos da mãe Obrigado Obrigado Gravo o vermelho ao peito Obrigado Gravo o vermelho ao peito Obrigado Exatamente Uma nova voz para acabarmos esta nossa intervenção Sim, com um dueto, quase não é, Susana? Uh, então vamos lá Próxima música Um terceto Um terceto Ah, um terceto, é verdade Um trio Então vamos lá Próxima música chama-se Avenida de Angola José Fulso Um terceto Vão pedir contas ao mundo Além daquele bonito Vão pedir contas ao mundo Além daquele bonito Tu lá vai o meu lá com duas Três vão para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar Na sala cinco meninas E um botão de sardinheira Feitas de fruta magura Nos braços de uma rameira Feitas de fruta magura Nos braços de uma rameira Ao meio do meu lá com duas Temos da boca ajuda para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar Na sala cinco meninas E um botão de sardinheira Feitas de fruta magura Nos braços de uma rameira Feitas de fruta magura Nos braços de uma rameira E hoje a festa doem Lá vai o meu lá com duas Três vão para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar Quando a noite se adivinha Do outro lado da rua Vem Ana, vem Serafina Vem Mariana, a mais tua Vem Ana, vem Serafina Vem Mariana, a mais tua Fala com vossa ajuda Fica-me a ganhar Lá vai o meu lá com duas Três vão para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar Há sempre um botão de punho Num braço de cora preto Vou pedir contas ao mundo Além daquele corredo Vou pedir contas ao mundo Além daquele corredo Lá vai o meu lá, lá vão duas Três vão para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar Oh, noite das colombinas Levas na tua algebeira Na sala cinco meninas Feitas da mesma maneira Na sala cinco meninas Feitas de uma capulana Lá vai o meu lá, lá vão duas Três vão para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar Lá vai o meu lá, lá vão duas Três vão para descansar Uma é minha, a outra é tua Outra é de quem há a ganhar E não podíamos ir embora Sem nos apresentados Não ficava bem, não era? Vamos lá começar Na guitarra portuguesa João Luís Madeira Lopes Na viola e na voz Otávio Freitas Essa menina que está com o violino Já lá vamos Na bregueza Francisco Madeira Lopes No carro João Soeiro No bombo Jacinto Fernandes Aquela miniatura também já fica para depois Lá atrás Carlos Cruz Carlos Cruz Carlos Cruz Nos verrinhos Ana Mota E nas pandeiretas Irene Freitas Na voz Susana Lopes E o engraçado É que até há bem pouco tempo Nós éramos menos dois E eu era o membro mais novo Mas pronto, tiraram-me esse flor O meu nome é Tiago Fernandes E no violino Temos Margarida Martins Uma salva de paz E o nosso mais novo Um aplauso bem forte Bem forte Tobias Lopes Lá vem uma, duas Queres pôr-nos a descansar O redinho é a obra tua Outro é de quem a agarrar O ava e o bala vão duas Três pôr-nos a descansar Uma linha, outra tua Outro é de quem a agarrar